Música Você já ouviu falar no restaurante Monte Líbano que fica aqui dentro da Sociedade Libanesa onde nós gravamos toda semana? Pois é, hoje eu recebo a chefe Patrícia e o Daniel que é um sócio proprietário do restaurante para nos falar um pouquinho do que é o Monte Líbano, não é? Eu sou fã de carteirinha, gente sou fã de carteirinha porque eu como aqui toda semana não é? A gente frequenta a piscina pode comer aquela comidinha árabe e eu vou dizer uma coisa para vocês a minha mãe fazia a culinária árabe em casa, não é? e a comida de vocês é igual e é muito difícil a gente encontrar idêntica, não é? E o único lugar que eu como a comida igual da minha mãe é aqui, gente obra da chefe Patrícia obra da chefe Patrícia pois é, que de libanesa não tem nada, não é, Patrícia? Pois é, tu cozinha vários tipos de comida, não é? E tu faz também jantares na casa de pessoas Sim, faço coffee break, jantar, aniversário, pesamento o que a pessoa quiser, só nos procurar Pois é, Daniel, me diz uma coisa o restaurante Monte Líbano ele tem, como tu dissesse, dois braços, não é? Que é o restaurante aqui, físico dentro da sociedade libanesa que tem buffet executivo de segunda a sexta um buffet árabe no final de semana que é de comer rezando porque é maravilhoso tem doces, tem a comida salgada e sempre tá lotado, não é? E vocês têm também a parte de eventos como é que funciona? Como é que é o funcionamento do restaurante? Além do restaurante que funciona de segunda a sexta com foco no almoço de buffet executivo a gente tem também, aos finais de semana o buffet árabe, como tu falaste que é maravilhoso É o pedacinho do Líbano aqui em Porto Alegre é aquela receita tradicional que os antepassados que vieram do Líbano trouxeram e a gente segue a risca até hoje Paralelo a isso, a gente tem o passo de eventos que funciona também todos os dias da semana tanto no restaurante, no nosso passo de eventos quanto fora então se eu quero fazer um evento, por exemplo com essa temática na minha casa vocês podem ir, se transferir e montar esse evento pra mim Perfeito, a gente monta o evento onde for a gente faz uma proposta de cardápio e aí a gente leva a chefe, a parte a equipe pra fazer o almoço A chefe, a parte se mexe, né? Se mexe, bastante ainda bem Me diz uma coisa vocês atendem também a tardinha pra quem quer fazer um happy hour isso daí só mais com petiscos a gente tem o privilégio de estar na beira da piscina da cidade de Ibanesa então isso confere um ambiente bem gostoso na verdade a cidade de Ibanesa é um oásis no meio da cidade é verdade perto do centro financeiro de Porto Alegre nós estamos aqui no meio perto da Nilo Peçanha que é a Carlos Gomes na Nilo Peçanha a gente tem um cantinho de natureza nosso restaurante é na beira da piscina é uma delícia e acontece happy hour todos os dias com cerveja bem gelada e a gente tomar uma cervejinha eu falo cervejinha mas eu não tomo cerveja mas um refrigerante uma cerveja uma caipirinha seja o que for com um bom quibe não é? uma esfirra na beira da piscina não tem coisa melhor não é? os sócios fazem muito uso do restaurante dentro da piscina porque ele atende a piscina bastante a gente atende a piscina também e para fazer encomendas também porque eu já levei para casa bandejinhas de circa congeladas para deixar no freezer e comer a hora que eu quero isso também dá aí aos sábados e domingos a gente aceita encomendas e de segunda a sexta a gente faz todos os pratos a culinária árabe também com um dia de antecedência e como é que funciona o horário de vocês? o nosso horário de atendimento é das 11h30 às 14h30 no almoço tá, isso dia de semana dia de semana tá e aos finais de semana do meio-dia às 15h mas nós ficamos abertos até às 22h pós-almoço claro para atender os sócios do clube também para fazer o campeão senão vamos ficar batendo apedrejando o bar não é gente? me digam uma coisa então para deixar bem claro para vocês de segunda a sexta é um buffet normal não é? não tem nada de quem lhe dar executivo com a comida brasileira com aquele preço fixo exatamente que a pessoa vem e pode almoçar todos os dias uma comida super caseira que é comandada pela Chef Pat não é? sábado e domingo gente aquele buffet árabe não é? que é maravilhoso não é gente? o que que tem no buffet árabe? vamos lá eu sou suspeito para falar eu gosto muito mas a gente tem a gente começa pelas pastas rons que é uma pasta de leão de bico que é maravilhosa para comer com aquele pãozinho exatamente uma coalhada uma coalhada seca baba ganoush e depois a gente tem quibe cru que é um dos pratos campeões de audiência tabule chancliche fatushi que é uma salada de abanete pepino pepino abanete tomate vai salsa manjericão e a chefe sabe tudo sabe tudo é muito gostoso e temos também um mito de folhas verdes que é para o pessoal gosta de comer com um pastinho claro o árabe come muito com a mão então eles pegam por exemplo uma pastinha com tabule enrola na folha de alface e comem e a gente depois nos pratos quentes a gente tem o arroz árabe também conhecido como risoto marroquino que é uma mescla de nozes castanhas e frango tem a mijadra quibe assado façulha abobrinha recheada beijada recheada capta é o charutinho charutinho de mesh de refolho é uma delícia é bastante coisa e sobremesa o que tem de doce gente aí os doces a gente tem duas opções que também estão inclusos no buffet que são os doces árabes folhados que são maravilhosos são maravilhosos eles tem um mix bem grande e também nós temos a sobremesa da casa claro que é o namura a gente ama de petit namura que é é uma reinvenção do petit gâteau que é um namura que é o bolinho de farinha de seponina de trigo acompanhado de sorvete de pistache muito bom que come isso tem que ir lá comer no final de semana gente então estão todos super convidados para vir conhecer o restaurante Monte Líbano essa é uma época muito gostosa no final de semana de vir para cá como eles disseram na frente da piscina é gostoso é agradável a gente não ouve um barulho de carro não é? por incrível que pareça só os parceiros para se deliciar com a comida árabe durante a semana então o buffet executivo que é uma delícia assim é um mundo à parte a sociedade libanesa fica na avenida Rio Grande não é? é rua Barão do Rio Grande número 10 número 10 é atrás da Unicinos aqui da Nilo Peçanha então é muito fácil de achar além disso tem estacionamento não é? tem estacionamento e uma comida maravilhosa local super seguro super eu adoro eu sou fã de carteirinha gente super obrigada pela presença de vocês e a gente se vê no restaurante e o convite está estendido a todos a gente espera todo mundo para vir aqui comer aquela comidinha árabe não precisa ser sócio não é gente? não é só avisar que vai no restaurante que tem entrada livre não é? obrigada gente e até a próxima